Isso foi uma coisa tão incrível, porque uma das diretoras da Discovery, lá de Londres, me seguia. E quando eles pediram uma reunião, foi através das pessoas aqui do Brasil, pediram uma reunião e colocaram ela para falar comigo. Eu já me sinto da sua família. Ela falou assim. Eu já te sigo há seis meses, sei tudo da sua vida. E a forma como você leva a maternidade é uma forma muito leve, e a gente quer mostrar isso para o mundo. Porque eu encaro a qualidade dos meus filhos de uma forma muito natural. Eles são tratados como os outros. E eu levo isso de uma forma muito leve. Hoje mesmo, eu vim para cá fazendo terapia. Eu faço terapia. E a minha terapeuta perguntou. Mariana, mas como é a sua expectativa de futuro para os seus filhos? Aí eu falei, está na mão de Deus. Eu estou fazendo o que eu posso, que é estar buscando um tratamento. E agora, a forma como o que vai acontecer no futuro, aí está na mão de Deus. Eu não sofro por causa do futuro. E eu lembro que a Fiorella falou isso para mim. Você leva isso de uma forma muito natural. Mesmo com toda dificuldade, duas filhas com paralisia cerebral, um filho com síndrome de Down. E você leva isso de uma forma muito natural. Acho que precisa mostrar isso para o mundo. E aí assinamos o contrato. Foram 30 pessoas lá para casa. Nossa, já tinha. 30 pessoas. Inclusive, agora, esse final de semana, a gente foi passar em Buenos Aires. O roteirista, o Gabi, ele foi lá nos visitar. Trouxe o filhinho dele para nos conhecer. É muito legal. Porque a gente criou uma relação de amizade. Eles ficaram três meses na minha casa. Dentro da minha casa. Então, eles sabem tudo da minha vida. Quando eu ia falar alguma coisa para o Gabi, ele falou, já sei, já sei a sua vida. Eu estudei a sua vida, você esqueceu? E aí você tem isso também documentado. Você tem um período da sua vida ali registrado. Como é que é revisitar isso? Você volta e meia, você assiste o material que você não gosta muito de assistir? Eu amo o Quintuplicou. Quintuplicou retrata 100% a nossa vida. Quando a gente fez o diretor, o Padu, ele, inclusive, está fazendo No Limite agora. O Padu falou, isso aí vai ser legal guardar, né? Porque meu avô tem 98 anos. A gente jamais na nossa vida imaginar que seria uma memória para os filhos, para guardar, né? Para mim, né? Do meu esposo, do Jaime. Do Jaime, para guardar para sempre, né? Eu não consigo mais assistir. Eu não consigo assistir. Eu estou numa fase que eu não consigo ver vídeos dele, porque é muito difícil para mim. Quando fez três meses agora, no dia 19 de julho, eu fiz uma homenagem para ele no Instagram. Só de eu buscar os vídeos, eu chorei uma semana. E aí eu fico melancólica, eu fico querendo abrir guarda-roupa, e cheirar roupa, e me leva para um lugar que eu não quero ir, entendeu? Assim, no momento, eu estou um pouco me blindando disso. Então, no momento, eu não consigo assistir o clipe que duplicou. Mas eu amo a série. A série é muito engraçada. O Jaime... A gente tem cenas que não foram levadas ao ar. A gente teve que ir para a Comania, com cinco crianças, só eu e ele. Assim, você imagina a doideira que foi. E ele encarava tudo com muita brincadeira, com muita naturalidade, sempre alto astral. O Jaime, nossa, ele era surreal, assim. Uma força de vencer. Ele ora até o último. As pessoas me perguntam isso. Até o último dia de vida dele, ele acreditou. Mesmo os médicos falaram para mim, Mariana, irreversível. Mas eu falava assim, não, a gente vai conseguir. E ele falava para mim, não, a gente vai conseguir. Eu vou me curar. Até o último dia de vida. Uma coisa, assim, incrível isso. Então, você tem esse material que fica ali, que você... Não é o momento de assistir, quem sabe, mas está ali... Está todo guardado. para futuramente seus filhos, enfim, os familiares, tem um registro ali de um momento da vida. para somewhere... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.